Só Ele merece honra e todo louvore. Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Adonai, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Ele é o Yeshua. Não há ninguém como Ele. Por acaso você já virá alguém como o nosso Deus? Se tiver por acaso alguém que já virá, então levante a mão. Não há. Ele é o único e soberano. Vamos cantar, Ele é o Shaddai. Adore comigo. É o último dia do nosso congresso. Então dá o seu tudo. Se aqueles que adoram o diabo, dá o seu tudo. Por que nós não vamos dar o nosso tudo naquele que é o dono de tudo? Amém? Ele nos fez para a sua adoração. Então vamos cantar, Ele é o Shaddai. Cada um vai dar o seu máximo. Amém? Porque aqui não vamos fazer pra ele. Então quero ouvir a voz do irmão, da irmã ali. A desafiar esta banda. Amém? Glória a Deus. Tu és fantástico. Tu és fantástico, o Senhor, poderoso e tremendo. Quando criaste o mundo inteiro, com a obra das tuas. Fizeste a mim, Senhor, com o poder das tuas mãos. Pois é que eu sou semelhante. Pois é que eu sou semelhante a ti, Senhor. Tu és fantástico, o Senhor, poderoso e tremendo. Tu criaste o mundo inteiro, com a obra das tuas mãos. Fizeste a mim, Senhor, com o poder das tuas mãos. Pois é que eu sou semelhante. Pois é que eu sou semelhante a ti, Senhor. Tu és fantástico. Tu és fantástico, o Senhor. Oh, Pai, Giresun, exaltado e adorado, Teu nome é Adormento! Eu te adoro, adorado, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus, não há ninguém, por um do Senhor. Eu te adoro, adorado, eu te adoro, 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 eu te adoro Ó meu Deus, me dê o teu glória Eu, meu filho, me dê o teu glória Só tu és meu Senhor Não há ninguém como o teu Senhor Tu és Senhor, João Pagireço Exaltado e adorado Teu nome é Jesus Tu és Senhor, João Pagireço Exaltado e adorado Teu nome é Eu, meu filho, me dê o teu glória 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 Não importa as circunstâncias, sempre adorarei Porque até se levantar muralhas vão cair Ele é Deus, não é impossível, é milagroso nosso Deus E como Ele não há, o Seu nome é Deus, não é Ele é a dor, como Ele não há Ele é Deus, não é impossível, é milagroso nosso Deus E como Deus, não é impossível, é milagroso nosso Deus E como Deus, não é impossível, é milagroso nosso Deus Ele é Jesus, Ele é Donai Ele é Ele, 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 Ele é Jesus Ele é Deus, não é impossível, é milagroso nosso Deus Aleluia, glória a Deus, aplata o nome do Senhor